Aí, agora sim, rapaz, tá dando gosto de se ver, tá ficando mais ou menos organizada fazendo aqui, Fabinho, que isso? Ah, rapaz, ó, vou te falar, tava uma bagunça, Renan, tava muito desorganizado, só que, eu não sei, deu uma luz na nossa cara, não sei se foi da lâmpada, o que que foi, mas agora tá começando de ir pra frente as coisas, tá tudo mais bonitinho, não acha, Stalin? Tudo guardadinho, ó. Cara, eu acho que tá top, só tem uma coisa aqui que tá me dando toque, né, porque é um trator vermelho aceso, no meio do barracão, todo torto, a gente, quem será que é, né? É, sou jaguara, eu vou te falar uma coisa, mas não vou te falar nada, viu, porque eu acabei de estacionar aqui, tá, então tu te acarmei. Arruma isso aí, rapaz, galera, é o seguinte, mano, vocês viram que o negócio aqui já cresceu, tá ligado? Mano, na verdade, tem vários serviços fazendo a fazenda, velho, não sei se tá ligado. Muitos. Tem, então é o seguinte, então, eu já vou pegar um aqui, que eu vou pegar o jaca aqui, que ele já tem cultura aqui, mano, vou lá no cílio lá do trem armazenar, porque como a gente não tem, a gente tem que tá roubando o cílio lá do trem, mano. Eita, nós estamos pegando emprestado, cara, isso é uma palavra muito forte. Vou lá cuidar dos bichos hoje, nem sei o que que tem pra fazer lá com os bichos, mas vou lá olhar, não sei o que tem que cuidar dos bichos. Vamos fazer uns serviços. Eu não lembro também não, mano. Eu sei que as vacas, eu acho que ela tem ração por enquanto, eu não sei se tem em palha. É, o que acontece? A gente vendeu os paranauê dele, né, mano? Eu ia comentar outra coisa, eu tava pensando em vender ovos de galinha, mas eu não sei em cima do que que eu vou carregar esses ovos. Tem alguma plataforma não? Eu achei que você vendeu os ovos das vacas, cara. Não, longe de mim vendeu os ovos das vacas. Ovo das vacas? Nunca vi não. Não tem o freio não, galera. Acabou o freio do jaca, mano. Ah, esse rio não, velho. O que aconteceu com mim? Eu vi que mudou agora o tipo dos ovos, tipo do Farmer 19 pro 22, que antes era tipo umas caixinhas fechadas. Agora é no pallet, né? Tá mais da uma linha, né? Desse jeito vende pra, sei lá. Mais fácil pra quebrar. E, rapaziada, a noite trocou a ideia, então, mano, que essas vacas não estavam dando tanto lucro, né? Só que, cara, eu resolvi testar esse negócio do biofertilizante, mano, pra ver se vai valer a pena. Então, hoje eu vou alugar, tá? Não vou comprar, porque eu não sei se vale a pena. Então, é isso, rapaziada. Vamos ver se esse negócio vai realmente funcionar, mano. Vamos. Tá ligado? Tá, é o seguinte, então, mano. Eu acho que as galinhas vão precisar de comida, então vou ver se tem trigo lá. Eu vou trazer um pouco, aproveitar que eu tenho no cujaca. Isso, aproveita já a viagem, mano. Pô, aproveita, cara. E quanto que cabe na galinha, mano? Seria melhor do que trazer mais do que necessário. Tadinha na galinha. Quanto que cabe? A gente não tem uma porcentagem. Pô, por que tadinha na galinha? Vamos ver quanto cabe na galinha. Puxa, mano. Deixa eu ver aqui, ó. E aqui não fala quanto cabe, cara. Não fala, mano. Traz uns 10 mil, tá ligado? 10 mil? Ou será, ou, Fabinho, não... Será que chegando perto aí, você não consegue ver quanto tinha aqui? Falta, não? Das galinhas? É. Saúde, animais, 360. Saúde, zero, alimento, zero. Só isso que me fala aqui. No... Tá zerado, tá zerado. Caraca, hein, mano. É porque o passo das vacas, rapazes, ele fala lá, tá ligado? Sim. Não, aqui... Aqui não... Só se eu fui no local errado. Deixa eu passar, homem. Mas vai aonde? Ah, leva uns 10 mil litros, eu nasci lá. Ah, achei aqui, ó. Eu quero agradecer aí, ó. O Emmanuel, acho que é o Emmanuel. Ele falou, Staley, que aqui perto onde você chamava o trem... Inclusive, ele falou aí, muito obrigado aí por dar essa opinião aí, beleza? Que tinha uma carretinha do lado, atrás de onde a gente chamava o trem. Realmente tem, mano. Olha ele aqui, ó. Vem aqui, vem. Ok. A carretinha, aqueles objetos, você acha? Eu vou ver também. Aqui, ó. Mano, eu pensei que ele tava zoando, velho. Eu nem sei que você ia me desmolgar o design. Mas não é não, galera. Realmente tem uma carretinha de pau aqui, ó. Olha lá, ó. Parece meio que um... Atrás? Um trechurador, algo do tipo aqui, ó. Vem aqui, vê. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha aí. Onde você está? Aqui, não deixamos o trem? Chega aí pra você ver. Tô tentando achar vocês, calma. Aqui, ó. Olha pra trás. Aqui, ó. Cara, eu não tinha visto. Eu não tinha visto, hein, mano. Eu não tinha visto, velho. Pô, eu vi que tem 10 implementos, cara. Tem 10 coletadeiros, 10 coisinhas, tá ligado? Em cada lugar, pelo que eu vi. Bonitinho, mano. Já pega ela. Vamos lucrar, não é preciso dinheiro. Parece um triturador, mano. Então, eu vou pegar ela aqui, então. Pronto. Eu vou lá voltar a trabalhar. Ainda faltam nove sendo encontrados. Tem um lá perto da nossa nova sede lá também, né? Que é um porco em cima de um reboque, né? É, aquele lá como tá pertinho, eu deixaria pegar pro último, tá ligado? Aham. Pra ficar lá, sei lá. Rapaz, eu aluguei um tanque aqui, galera. Aqui custou 4 mil uns quebrados, tá ligado? Eu espero que valha a pena pra ver esse serviço. Eu vou ficar muito puto. Boa. Boa. Vai pra frente. Ahn, vai levar 10 mil litros de trigo mesmo? Só? É, eu acho que é necessário, né? Mas nem se sobrar. Sobrar, cara? Se sobrar, só vou fazer o que, né? Passa o tempo um pouquinho, descarrega mais. E querendo só, nós não temos colheita agora, tá ligado? Nós vamos ter que passar o tempo pra cultura crescer. Ah, tá. Eu tenho só mais um pallet que dá pra carregar de ovo, então eu já vou vender esse aqui também. O outro ainda tá completando e nem vai dar pena. O que é que vende esses ovos aqui? Você sabe onde que é a venda? Cara, tem que dar uma aiada, Fabinho. Tem que ver onde ele tá pagando mais, né? Vou olhar já. Olha aí o tampão aí, Fabinho. Eu vou ver. Ah, é aquele que bosta ali que dá? É. Eu só não sei se poderia fazer esse serviço, a cultura é alta, né, rapaziada? Mas ele é interessante, velho. Não, não, não tem outra opção, não. Tô voltando, galera. Sai da frente que o jacarata se enfreia hoje. Johnson's Farms? Onde que é esse tal do Johnson's Farms, Fabinho? Você não tem que ir na frente do... Ih, é longe. Liga pra cima do mapa. Mano, tem um. Acho que é um restaurante. É em frente da nossa sede aí, mano. Mas lá tá pagando mais nesse Johnson's. Não, mas eu tô falando que não tem uma venda. Ah, tá. Não, mas eu quero... Eu vou aproveitar e vou lá pra cima, porque lá tá pagando bem. Aproveitar já as promoções, né, de começo de ano. Ou de final de ano, sei lá. Vender ovo. Cara, fertilizado. Tem alguns lugares que tá bastante fertilizado. Tem lugares que não, mano. Tem. Tem uns que não tem nada. Ah, cara, eu acho que é a palha, mano. A palha. Opa. A palha dos negócios. Mas vamos ver se aqui vai funcionar. Peguei. A chardinha de ovo. A carga de ovo do menino. Olha o ovo saindo, moleque. Olha o ovo saindo. Cara, realmente foi onde que jogou a palha aqui. Que ficou fertilizado, galera. Olha o Stary, Stary. Tá gastando muito? Só botando... Como é que é, mano? Tá gastando muito? Eu não liguei ainda. Sobre a questão dos ovos. Achei que era longe, mas não era tão longe assim, não. Ali perto. Tá isso, Stary. Sobrou mil e poucos litros que ainda no caminhão. Olha, esse negócio tá chamado... Baixar distribuidor de chorume. Chorume, você fala. O que? Rumi. Fala. Como que eu vou saber um que já passou ou não passou? Ele muda, eu acho que a textura. Tá, ele é como se fosse um fertilizante normal, Stary. Tá ficando 100%. Mas o que é isso aqui, mano? É... Tá escrito aqui... Ativar taxa de aplicação dupla. Será que é pra jogar duas vezes o negócio? Não sei, deve ser. Mas não precisa, porque ele é até 50% do campo, né? Acho que é. Mano, eu nunca vim pra esse lado do mapa ainda. Mas, cara, gasta pra caralho, mano. Carvalho. Ó o palavrão, homem. Eu falei carvalho mesmo, hein? Nossa, cara. Mano, já tá saindo de quadro por esse negócio. Acho que não dá nem pra fazer uma volta, mano. Mano, e tem muito lá ainda sobrando? Cara, tem uns 50 mil litros. A hora que eu olhei, mano, eu peguei uns... Deve ter uns 40, sei lá. Não, tem 38 mil e 250 litros. Fartou por dois. Por dois que não dá o... Ó, tá precisando de palha lá nas vacas, mano. Eu vou jogar um pouco de palha lá, mano. Oxe. Azeitamos ovos. Pera, não, não. Carmo, acho que eu vim no local errado. É que você acha que você foi vendendo a moega. É, eu fui na moega. Tem que ir do ladinho, ô animal. Pera aí. Pera aí, galera. Vamos lá buscar um trator lá pra gente pôr uma palha lá pras vacas porque tá faltando, mano. Rapaziada, sei lá, mano. Essas vacas... Pera aí, galera. Aí não vale a pena, não, mano. Tá dando muito trabalho, galera. Sério, mano. É muita correria, muito trabalho e não tá tendo lucro, não, mano. Até agora só foi gasto. Pra poder fazer... Tipo, a gente tava comprando, tava gastando muito dinheiro. 16 mil ovos. Enfim, da hora. Então, tipo, a gente tava comprando, tava gastando muito dinheiro pra fazer os negócios, tá ligado? Só que aí não resolveu comprar os equipamentos que a gente mesmo produzir. E mesmo assim, cara, parece que tá atrasando pra fazer, tipo, pra baralho, né? Tá ligado? Pra baralho. Pra baralho, pra baralho. Tá atrasando pra baralho. E mesmo assim, sei lá, velho. Não tá dando lucro, mano. Sei lá, mano. Tá dando muito trabalho e até agora não veio lucro nenhum, tá ligado? É. E pensou, nossa, o que é que come, homem? Tá louco? Come. Vai poder vender essas vacas pra ovelha, sei lá, vender a lã delas. Pestar a ovelha, né, pra ovelha... É, porque a lã, eu acho que dá bem dinheiro, velho. A vaca dá um livro, mano. Tá, no meu ponto de vista, nós vamos ganhar mais dinheiro com lã do que com leite. Porque, tá ligado? A lã, você só joga, eu acho que grama, a lã, beleza. A ovelha, eu acho que você joga grama ou feno, mano. Eu não lembro o que é, algum dos dois, tá ligado? Então é mais fácil de cuidar, mais fácil de produzir, mano. Sei lá. Tá, vamos deixar aqui por enquanto mesmo, galera. Que a gente vai pegar ali o co-de-palha ali, tá ligado? Nossa, o leite tá muito caro, mano. Qual que é o valor do leite? Alguém dá uma olhada? Leitinho? Eu olho pra vocês. Eu já tô aqui no zimbalo. O leite, o lugar mais caro que tá pagando seria na panificadora por 2.189. E a lã, a gente vai receber 3,3 e pouco. Eu acho que não tá valendo, não, mano. Não, eu acho que nós vamos ter que passar da vaca pros body. Eu quero saber o que a galera vai comentar, mano. Porque eu sei que é uma galera que manja mais, porque talvez, sei lá. A gente deve estar fazendo alguma coisa errada, eu não sei. Mas eu acho que não, porque ainda tá tratando certinho, tá passando o tempo certinho. Deixando faltar nada. Eu acho que tá tudo certo, velho. Eu acho que é falta de picar bala isso aí, homem. Preguiça. Eu acho que a Giants deveria rebalançar isso aí, tá, Giants? Dá mais leitinho pra produzir esse negócio aí, ou sei lá. Vai só usar comer menos, mano. Porque tá comendo demais. E a ração mista até é cara pra fazer, mano. Dá trabalho. Mais leitinho. Aí, vamos pôr pala aqui. Vocês querem pala aí, para que vocês vão ter essas cambadas. Pera aí. Mas sumiu, homem. Avar o onda desse jeito eu não tenho jeito. Tá, peguei mais 18 mil litros. Deixa eu ver como é que tá ficando o campo. Sério, o bagulho sumiu daqui, mano. Ah, fica mais longe. Fica mais longe do negócio, lembra? Chegar muito perto, não dá errado. Tipo, não é... A Giants é tão, sei lá, tá ligado? Que não colocou o negócio pra descarregar no garçom. Prima, chega aí. Vê como é que tá agora. Aí, eu tome ele palha. Vocês não querem palha? Não tá reclamando? Olha lá, tá subindo, galera. Nossa, o leite realmente só tem 5 mil litros dele que a gente põe isso aqui, mano. Mas é muito pouco, velho. Eu vendi um mês só, mano. Depois que eu vendi, passou o tempo com o baralho. Tá ligado? Baralho. É baralho. Eu tenho que falar baralho. É, eu falo carvalho. E aí, a saúde delas, galera, tá 100%, tá ligado? Tá 100%, reprodução 90%. Tá tudo verdinho, mano. Não sei, mano. Não dá pra entender, não, mano. Vou pegar mais um lá e vou encher esse de palha pra não rir. No começo, que a gente não tinha nada, tá ligado? Não tinha fia, não tinha selagem. Eu tava comprando, só gastando, mano. Só gastava, só gastava. Custou caro os equipamentos, cara. Tá fazendo também? Vou te contar, viu? Vou te contar e não vou falar nada. Acabei meu serviço. Ah, especialidade, GPS. Acabou o serviço, homem? Acabou, acabou. Pera aí que eu vou só jogar essa palha aqui. Eita, pega. Aí, ó. E aí, ó. Ô, hominho. Ah. Fia no capim. Nossa, mano. Tá faltando. Podia ir fazer mais isso. Não, o restante. O restante não pode jogar, não, mano. Eu vi que isso aí não deixa 100% de saúde. Se você jogar isso aí, atrapalha. E você coloca a ração mistatal, tá ligado? Ah, aí complicou, gente. Olha aí, pô. Pelo amor de Deus. Vou só encostar aqui. Começar a jogar essa palha aqui. E, galera. Então é o seguinte, mano. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa que ela encampar nessa, que é muito importante. Fica com Deus. Um forte abraço. Falou. Fui. 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 Obrigado.